Música Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia Amados irmãos e irmãs, bom dia É um regalo estar nesta festa do jubileu É uma graça estar aqui nesta festa do jubileu E muito especial ter o Padre André aqui também Um aplauso para ele E sobretudo ter o Padre André do meu lado Vamos aplaudir Aplausos para ele também Vamos aplaudir Gracias, obrigada Amados irmãos Queridos irmãos Nós já nos consagramos a nossa mãe Maria E agora todos juntos Então a partir de agora todos juntos Vamos fazer um recorrido na vida De esta senhora maravilhosa A senhora do silêncio e da fé Vamos olhar um pouquinho Vamos olhar um pouquinho Para a vida dessa Nossa Senhora Uma vida de silêncio Uma vida de oração E uma vida de fé Desde o momento da anunciação Desde o momento da anunciação Já tinha uma forte preparação No seu coração Ela não sabia como seria o fim daquilo Se lhe foi dando passo a passo Passo a passo Mas as coisas foram apresentadas a ela Passo a passo Aos pouquinhos E nos momentos de sombras E nos momentos de sombras E nos momentos de escuridão e de sombra Ela seguia confiando Ela sempre seguia com confiança Su sim foi um sim sostenido sempre O seu sim era sempre sustentado por Deus Sempre por Deus Sempre por Deus Por exemplo Quando aquela mãe Encontra o seu filho Morrendo É capaz de guardar Todas aquelas coisas Em seu coração Daquela vez Ela foi convidada Para as bodas de Caná Por exemplo Com Jesus E sinto uma palavra Muito forte Para nós Em este momento E essa se torna Uma palavra muito forte Para cada um de nós Neste momento A mãe é serviço Repitamos todos juntos Vamos todos repetir Maria é serviço Uma vez mais E nas bodas de Caná Não se quedou indiferente Ante o problema De aquela pareja jovem Certamente Nossa Senhora Não ficou como que indiferente Ali nas bodas de Caná Para aquilo que estava acontecendo Com aquele casal Muito rapidamente Foi com Jesus A pedir ajuda Pelo contrário Rapidamente Foi ao encontro de Jesus Para pedir-lhe ajuda E nos deixa Um evangelho Uma palavra E nos deixa No evangelho Uma palavra Façam o que ele Lhes diga Repitamos todos juntos Façam o que ele Vos disser Vamos todos repetir Façam o que ele Vos disser Diga ao irmão Que tem a sua direita Façam o que ele Te diga Fala Para a pessoa Que está do seu lado direito Para o seu irmão Faz aquilo Que ele te disser Não podemos estar Solo mirando É hora de servir Não podemos ficar Apenas olhando Chegou a hora de servir Servicio como Maria Servir como Maria Pressurosa como Maria Pressurosa como Maria Veloz como Maria Diz a palavra Que quando foi visitar A sua prima A sua prima Santa Isabel Ela corrió Pressurosa A servir A palavra de Deus Também disse Quando foi visitar A sua prima Isabel Ela corria Pressurosamente Velozmente Para servir E nas bodas de Cana Ela está sirvendo E nas bodas de Cana Mais uma vez Está ali A serviço Ao momento da cruz Está Maria De pé Junto a seu filho E o que faz Ali é o momento da cruz Se não Fica de pé Junto do seu filho Aqui há um crucifijo Hermoso Que se é possível O vamos a correr Para que todos Miremos Donde estava A mãe A gente poderia Até pedir Para que o crucifixo Viesse aqui de novo Para entendermos Onde estava A mãe Al pé da cruz Estava ali Aos pés da cruz Eu acredito Que ela pensasse Naquela hora Que quisesse Morrer Quem tem O sofrimento Por um filho Na vida Por exemplo Alguém aqui já teve Um grande sofrimento Pelo seu filho Na sua vida Não importa Se é um filho Espiritual também E não importa Se a gente está falando Do filho Filho verdadeiro Ou filho espiritual A mãe Se queria morir Aquela mãe Gostaria de morrer Mas pelo contrário Não renunciou Não renegou Não renunciou Não negou Viu a sua filho Olhou para o seu filho Entregando-nos Su sangue Entregando O seu próprio sangue Ela nos o regalou Em um pesebre E aí Ela se entregou O viu entregar Como um para sempre Não Naciu Em um pesebre Su filho Naciu Em um pesebre Ele que nasceu Em um pesebre Desculpe-me A virgem A virgem Que o levou Para o templo Nos entregou Um filho Hermoso Beio Entregando-nos Um menino Bonito Belíssimo E nós Se o entregamos Em uma cruz E nós ao contrário Entregamos O filho dela Numa cruz Dando-nos Até a última gota De seu sangue Enquanto ele Nos entregava Até a última gota Do seu sangue Mas Maria estuvo firme Mas Ali naquele momento Maria permaneceu Firme La madre Não estava Como os discípulos De Maús Aquela mãe Não estava Com os discípulos De Maús Como estavam Os discípulos De Maús Padre André Como iam Como estavam Então Padre André Aqueles discípulos De Maús Como eles iam Como iam Como é que eles iam Cabisbaixos Cabisbaixos Tristes Defraudados Totalmente Desconcertados Eles pensaram Todo se terminou E eles imaginavam Tudo Acabou Pero la madre Mas a mãe Não ia com os discípulos De Maús Que não ia com os discípulos De Maús La madre Estava consolando A los discípulos Estava consolando Naquele momento Os discípulos Você sabe por que o sábado É um dia dedicado A Nossa Senhora A Virgem Maria Porque depois de esse Viernes Santo É porque depois Da sexta-feira santa Aquele dia da crucificação É uma tradição Antiquíssima De la igreja Numa tradição Muito antiga Da igreja Os discípulos Os discípulos Então Se reuniram Na casa de Maria Para consolarla Para tentar Apresentar Um consolo Para apresentarle O pésame Para dar-lhe Os pésames Mas sabe o que Que eles Os discípulos Encontraram nela Em Maria Fortaleza Fortaleza Ela os consolava Foi ela Quem os consolou Viene a minha mente Um exemplo De uma irmã Que estava grave De câncer Eu tenho na minha cabeça Um exemplo De uma irmã Gravemente Ferida com câncer Enquanto a sua família Chorava Estava desconsolada E ela Estava totalmente Desconsolada Sabe o que Que acontecia Quando iam Donde ela Enferma Quando iam Ali Perto da Que estava doente Os familiares Regresavam Fortalecidos De verla Ela Com tanta fé Eram os familiares Que se sentiam Confortados Ao vê-la Com tanta fé Se um humano Se um humano Pode tener essa fé Se imagina A de Maria Também humana Pero com uma fé Extraordinária Se um ser humano Tem esse tipo de fé Quanto mais A Virgem Maria Que tinha Uma fé Extraordinária Foi a mãe Quem convocou Os discípulos Foi a mãe Que os reuniu Não sei se aqui Em Brasil Passa isto Eu não sei se O que eu vou dizer Acontece por aqui Mas eu já vi Muitos casos Quando a mamãe Se muere A família Se dispersa Quando a mãe Morre Toda a família Se separa Se dispersa Isso é muito difícil Isso é muito difícil E aunque É regularmente Quando o padre E ainda Quando o padre Está morto Já está morto É difícil Mantener a unidade É muito difícil Mantener a unidade Da família Mas a mãe É capaz De reunir A família Pode faltar O padre Quem sabe Até falte O pai E é difícil Porque cada um Agarra seu caminho Enquanto cada um Vai pelo seu caminho Construindo a sua história Mas quando a mãe Está viva Ela convoca Todo mundo Ela reúne Todo mundo Ela agrega Todo mundo Ela creia Totalmente Nas promessas De Jesus E era ela Quem acreditava Totalmente Nas promessas De Jesus Se lembram Que diz A palavra de Deus Em Hechos 1 8 Vocês se lembram Daquilo que diz A palavra de Deus Nos atos dos apóstolos Capítulo 1 Versículo 8 Quédense Perseverem Porque vendrá Sobre ustedes A força De lo alto E serán Mis testigos Fiquem aí Perseverem Porque descerá Sobre vós A força do alto E sereis Minhas testemunhas Testigos Em Jerusalém Em Judeia E hasta Los confines Del mundo Testemunhas Testemunhas Em Jerusalém Na Judeia Amando-os Para que não Perdessem A fé Dice Hechos 1 14 Atos dos apóstolos Capítulo 1 14 Diz Perseveravam Em oração E com eles Estava Maria Eles perseveraram Na oração E com eles Estava Maria Maria nos convoca A estar reunidos Em oração Maria está nos convocando A ficarmos unidos Em oração Essa oração Essa oração Hizo possível Mantener-se Perseverantes Esperando A graça De Pentecostes Foi essa oração Quem os fez Perseverar E esperar A graça De Pentecostes O Papa Francisco Em documento L'Evangelii Gaudium No Evangelii Gaudium Papa Francisco Nos diz Nos diz Alguma coisa Lo especial De la oração De la madre Lo fuerte De la oração De la madre Ele explica A coisa mais forte Da oração De uma mãe Em o numeral 284 Aparece ali No número 284 E diz assim Com o Espírito Santo Em meio Que hizo posible La explosión De Pentecostes Vamos aplaudir A Virgem Maria Que fez possível Tornou possível A explosão De Pentecostes Queremos Pentecostes Hermanos Nós queremos Pentecostes Não escuche Sim ou não Eu não estou ouvindo Quem quer Pentecostes Quem quer Pentecostes Permanecamos unidos Orando com Maria Amém Vamos permanecer unidos E orando com Maria Amém Amém Alago e bendigo E bendigo ao Senhor Porque sem saber Que ia predicar Moisés Eu louvo e agradeço ao Senhor Porque mesmo sem saber Daquilo que Moisés Iria falar O Senhor Põe esta primeira palavra Característica Queremos viver Pentecostes Devemos estar unidos O Senhor nos deu Essa palavra Precisa Se queremos viver O Pentecostes Devemos viver unidos Amém Unidos Unidos Dale la mano A tu hermano Que tienes a la derecha A la izquierda Dile Unidos Em Pentecostes Unidos Viviendo Pentecostes E diga Unidos Em Pentecostes Mais forte Unidos Em Pentecostes Veremos A glória De Deus Veremos O poder De Deus Veremos Prodígios E milagros Queremos Prodígios E milagres Unidos Unidos Hijos De mamá Maria Filhos De Nossa Senhora Juntos Vivendo La explosión Missionera De Pentecostes Juntos Vivendo Uma explosión Missionaria De Pentecostes Segunda Recomendación Segunda Recomendación Orando Orando Hermanos Nuestros grupos Se llaman Como Meus irmãos Como se chamam Os nossos grupos De Nos escucha Eu não estou ouvindo Uma vez mais Uma vez Uma vez Outra vez De oración Grupos de oração Oración a nivel Personal É uma oração A nivel Pessoal E oración Comunitária E oração Comunitária Também Tem um canto Que eu conheço Que diz Quando o povo Louva a Deus Coisas maravilhosas Acontecem Amém 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 Aleluia E é impossível Que excluamos A Nossa Senhora Da oração É uma situação Muito difícil E muito Preocupante No mundo de hoje Todos os santos De la iglesia Todos os santos Da igreja Foram Eminentemente Marianos E temos Uma arma Maravilhosa Para o final Dos tempos E nós temos Uma arma Maravilhosa Para os finais Dos tempos O Santo Rosário O Santo Rosário Amém Aleluia Amém Los carismáticos Carismáticos Amém 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 Nossos grupos Devem de retornar Como diz o documento Conclusivo de Aparecida É necessário voltar Como diz o documento De Aparecida Que sejam centros de irradiação Del amor de Deus Aos grupos que se tornem Centro de irradiação Do amor de Deus O mundo está ferido O mundo está ferido O mundo está lamentando Necessita pronto O amor de Deus Para sanar os corações Para ser criatura nova Necessita imediatamente Do amor de Deus Para que os tornem novas criaturas Número três Terceira coisa Vivir sempre Em Pentecostés Precisamos viver Sempre Em Pentecostes Nós nos lembramos Do Padre Salvador Carrilho Um grande Biblista Que justamente O dia de ayer Foi chamado A casa do Padre Que exatamente ontem Foi chamado Para a casa do Pai Quando ele perguntaram Que é a renovação carismática Quando perguntaram para ele Padre Salvador O que é a renovação carismática Ele respondeu Ele respondeu A renovação carismática É um Pentecostes Hoje Aleluia A renovação carismática É um Pentecoste Hoje Aleluia 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 O Senhor O Senhor Derrama A força O poder O fogo O alto O Senhor Cumpre a sua promessa Derramando o fogo O seu poder O Espírito do alto O mundo Necesita Esse novo Pentecostés O mundo Precisa De um novo Pentecostes O mundo E a igreja Necesita A renovação Carismática Católica O mundo É uma resposta Do Espírito Santo O mundo E a igreja Estão precisando Da renovação Carismática Como uma resposta Do Espírito Santo Amém Amém Somos uma resposta Do Espírito Nós somos Uma resposta Do Espírito Póngase de pé Fique em pé Meu irmão E dígale ao irmão Muevalo Muevalo Sacúdalo Sacode E move o teu irmão Agora E diz pra ele Tem que haver um carismático Aqui congelado Nada de carismático Triste Ou frio Nada de carismático Frio Tu és um novo Pentecostés 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 Amém Amém Aleluia Aleluia Sientem-se Hermanos Por favor Acomodem-se Vamos a ser Rápido Vamos fazer Rapidinho Que sucediu Em Pentecostés Dígan-me Por favor Que características Há de Pentecostés Dígan-se Pode se sentar Pode se sentar E diz pra pessoa Que está do seu lado Quais são as características De Pentecostés Del miedo Para o Senhor Estão ali Agora os carismas São para nós Para evangelizarmos Estou muito feliz Estou muito feliz De estar muito cerca Do santuário de Aparecida A gente está tão pertinho Do santuário de Aparecida Vocês sabem o que aconteceu Há dez anos Vocês sabem O que aconteceu Mais ou menos Há dez anos Atrás Sabem? Não Talvez um saiba Outro não Mas é alguma coisa Que nós católicos Deveríamos saber Perfeitamente Del 13 de maio Al 31 de maio Del ano 2007 Do dia 13 de maio Ao dia 31 de maio De 2007 Todos os bispos De Latinoamérica Se reuniram Em o santuário De Aparecida Todos os bispos Da América Latina Estavam aqui pertinho Reunidos No santuário De Aparecida O Papa Benedicto Aperturou Essa grande conferência O Papa Bento Abriu Essa grande conferência O Papa Benedicto Nos dijo Entrem A la Escuela de Maria Dizendo assim Entremos Na Escola de Maria Dijo Palavras Tão bellas Dijo Maria Falou Todas coisas Bonitas Por exemplo Maria Nos quiere Ajudar Quer ajudar Todos nós Quer nos acompanhar Para ser discípulos E missionários Para que sejamos Discípulos Missionários Lo mismo que hizo Con los discípulos Quiere hacer Siempre por nosotros A mesma coisa Que fez com Os discípulos Quer repetir Hermanos Carismáticos Começaram a dizer Parece que Esses documentos Fue Feito Pelos Carismáticos Dizem Muchas Cosas Habla Del Kerigma Habla De Loutones Y Carismas Habla De Una Nueva Evangelización Porque Porque Se fala Muitas Cosas Dos Carismas De Uma Nueva Evangelização Do Kerigma E Ustedes Sabem Que O Cardenal Jorge Mario Bergoglio Foi Coordinador Del Comité De Redacción De Este Documento E Vocês Sabiam Que O Cardenal Bergoglio Naquele Tempo Foi O Responsável Pela Produção Do Documento E Después El Espírito Lleva Al Cardenal A Ser Papa Francisco E É O Mesmo Espírito Que Levou Aquele Cardenal A Se Tornar O Papa Lo Que Saliu Del Documento Conclusivo De Aparecida De Aqui De Brasil Aquilo Que Então Foi Produzido No Documento De Aparecida Aqui No Brasil Agora É Praticamente Como Todo O Sustento De Esta Grande Veia Em Exhortação Apostólica Evangelho Gaudio Se Torna Praticamente A Veia Central Evangelho Gaudio E O Papa Evangelho Gaudio Nos Habla De Que De Ser Evangelizadores Com Espírito E O Papa Na Alegria Do Evangelho Evangelho Gaudio Então Nos Pede Para Evangelizarmos Na Alegria Do Espírito Vamos A Leer Lo Que Dice El Documento De Aparecida Para Nosotros E Agradecerle Al Senhor De Tener Al Papa Francisco Que Conoce Que Ama A La Renovación Carismática E Que Nos Está Mandando A Ser Discípulos E Misioneros Vamos Então Ler Um Pedacinho Do Documento De Aparecida Percebendo Quanto O Santo Padre Nos Ama E Nos Conhece Pedindo A Nós Para Que Nos Tornemos Discípulos Missionários Por Isso Não Pode Ter Um Carismático Preguiçoso Todos Estamos Em Saída Todos Em Salida Anunciar Que Jesus Cristo É O Senhor Amém Todos Para Anunciar Que Jesus Cristo É O Senhor Amém Agora Vamos Então Ler O Que Nos Diz O Santo Padre Como Aconteceu Com Os Apóstolos Juntamente Com Maria Eles Subiram Ao Segundo Andar E Ali Perseveravam Em Oração Com O Mesmo Espírito Atos Os Apóstolos 1 13 14 Assim Também Hoje Nós Nos Reunimos Aqui No Santuário De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Que Neste Momento É Para Todos Nós Uma Sala No Segundo Andar Onde De Onde Maria A Mãe Do Senhor Se Encontra No Meio De Nós Glória a Deus Glória A Deus Em La Estancia Superior Donde Tudo Aconteceu A Sala Do Andar De Cima Onde Tudo Aconteceu Nos Recorda Este Gran Documento Del Papa Benedicto Nos Recorda Este Momento Do Documento Do Papa Bento Maria Permanecia Com Ellos Maria Permanecia Com Eles Amados Hermanos Amados Irmãos Se Queremos Paz Na Família Se Nós Queremos Paz Na Família Paz Nas Comunidades Paz Nas Comunidades Paz Em El País Paz No Nosso País Ou No Mundo Inteiro Mesmo Que Pareça Que A Cultura De Morte Vai Nos Destruir Nos Queda Maria Nós Ficamos Junto Com Maria E Nossa Senhora Nos Diz Que Seu Imaculado Coração Triunfará Diz Este Documento Em Outra Parte Também De Aparecida Que Bajo Los Pliegues Del Manto De Maria Bajo Los Dobleces Los Pliegues Del Manto De Diz Que De Baixo Das Dobras Do Manto De Maria Aí Nos Podemos Refugiar Nós Podemos Estar Seguros E Proclamamos Sem Miedo E Nós Proclamamos Sem Medo La Aparición Tambien De Guadalupe Aparição De Nossa Senhora De Guadalupe Sabem Que Quere Decir Guadalupe Vocês Sabe O Que Significa Guadalupe Sim Ou Não Guadalupe Em Essa Lengua Nativa Quere Decir La Que Aplasta La Cabeza Del Enemigo Guadalupe Na Lengua Nativa Significa Aquela Que Fere A Cabeza Do Inimigo Am Am Com Nosotros Está Maria Conosco Está Maria Ela Quer Louvores Para Si Mesma O Camino De Maria É Llevarnos A Jesus O Camino De Maria É Llevarnos Para Jesus Hermano Meu Irmão Como São João Aquele Discípulo Jovem Dejémonos Abrazar Por Maria Vamos Nos Deixar Abrazar Por Maria Desde La Cruz El Señor Le Dice A Ella Ahí Tienes A Tus Hijos Diante Da Cruz Dice O Senhor Para Ela Ahí Estão Os Teus Filhos Y A Nos Dicen Ahí Tienes A Tu Madre E A Nós Está Dizendo Eis Aí A Tua Mãe Juan Imediatamente Se La Levou A Casa Então João Imediatamente A Levou Para Casa Será que Vocês Poderiam Imaginar Ou Já Se Perguntaram Como É Possível Que Todos Os Dados Históricos Da Infância De Jesus Estivessem Ali Na Bíblia La Fuente Cercana La Fuente Pura Se Llama Maria A A Fonte Certa E A Fonte Segura Desses Dados É Maria Vamos Pensar Uma Coisa Maravilhosa Ali Na Casa De João Juntamente Com Pedro Seguramente Havia Muitas Reuniões De Servicio Como Lo Hace La Renovação Deveria Ter Muitas Reuniões De Oração Como Acontece Na Renovação Carismática E Ela Continuava A Animá-los Vamos Orar Irmãos Para Que Esses Mesmos Prodígios De Pentecostes Se Repitam Graças A Poderosa Intercessão De Mamá Maria Graças A Poderosa Intercessão De Nossa Senhora Essa Explosão Se Hará Não Só Agora Essa Explosão Não Acontecerá Apenas Agora Todos Os Dias Mas Todos Os Dias Quem Gostaria De Viver Um Pentecoste Incessantemente Amém Vamos Hacer Una Oración Hermosa Que Nos Regalou El Papa Benedicto Pero Mientras Tanto Vamos A Escuchar Les Traje Um Pequeño Regalo Eu Gostaria De Trazer Para Vocês Uma Partilha De Um Videozinho Que Eu Trouxe Para Vocês É Um Canto De Uma Hermana É Um Canto De Uma Irmã Cantautora De Guatemala Que Compôs Essa Canção Na Guatemala Ela Ganhou Um Prêmio A Nive Latino Americano Em Um Festival Mariano Ganhando Um Prêmio Num Festival Latino Americano Por Causa Dessa Música Porque Não É Um Canto Que Pede A Mamá Maria Sino Que Pede A Jesus Parecer A Maria Para Parecer Ser Igual A Maria Para Que Se Torne Como Nossa Senhora Vamos Poner Atención E Podemos Cantar Um Poquito Vamos Então Olhar Para O Víde Aqui E Com Isso Rezar Um Poquinho Mucho Más Que Llevar En Mis Hombros La Más Hermosa Imagen De Ti Mucho Más Que Cubrir Te De Elogios Yo Quisiera Parecerme A Ti Mucho Más Madre Que Vener Te Y Al Mundo Tu Nombre Gritar Yo Quisiera Poder Imitarte Como Tu Solo A Dios Adorar Eu Quisiera Quisiera Aparecerme E a ti, da na forma que tienes de amar E a os homens como tu servir Até o final, Maria, como tu Mucho más que cantarte canciones Que demuestren mi fe y devoción Y aprenderme cien mil oraciones Enseñándolas por donde voy Creo que a ti más te agradaría Que mis ojos fijaran en Jesús Y tu corazón se alegraría Si lo amara como lo haces tú Yo quisiera parecerme a ti Ser la esclava de Dios como tú Y decir hágase siempre en mí La voluntad del Señor Yo quisiera parecerme a ti En la forma que tienes de amar E a los homens como tu servir Hasta el final, Maria como tu Y con esos sentimientos Vamos a poner de pie Como hijos Como hijos En la casa de Maria como dijo el Papa Benedicto Vamos a iniciar con esa oración preciosa Que nos regaló cuando se inauguró esta gran conferencia en Aparecida Vamos fazer a mesma oración que ele fez Quando inauguró a grande conferencia en Aparecida Nossa Mãe Nossa Mãe protege a família brasileira E latinoamericana Ampara debaixo do teu manto protetor Os filhos desta pátria querida Os filhos desta pátria querida que nos acolhem Tu que és a advogada junto do teu filho Jesus Dá ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Concede aos nossos irmãos De todos os lugares da América Latina Um verdadeiro céu missionário Irradiador de fé e de esperança Torna possível que a tua chamada Que o teu chamado para a conversão dos pecadores Realizado em Fátima Se faça realidade E transforme a vida da nossa sociedade E tu Desde o santuário de Nossa Senhora De Guadalupe Intercede pelo povo do continente Chamado continente da esperança Bendiz ó Mãe As suas terras E as suas famílias Amém E a hora Nesse momento Em oração Ponga a sua mão direita Sobre o ombro de seu irmão Que tem a sua direita Em oração Coloca a tua mão direita No irmão Que está do seu lado Clama Senhor Bendiz ó Mãe 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 Senhor nesta manhã Mãe Maria protege esse irmão guarda-nos no teu manto olha quantos são os ataques do inimigo contra nós com a tua mão para os tardos que são lançados contra nós pelo inimigo somos um povo que não tem bombas que não tem pistolas nós somos um povo sem bombas sem pistolas mas temos o poder de Deus nós somos um povo pequeno que deve levar a luz de Jesus ao mundo inteiro chamado para levar a luz de Jesus ao mundo inteiro que o meu irmão e a minha irmã se torne luz no Brasil que seja luz para o mundo luz para o mundo luz do ressuscitado agradeça, agradeça por sua irmã agradeça, agradeça, agradeça pela vida do seu irmão obrigado Senhor estamos felizes porque nós somos muitos somos um em ti como o pão que se faz com muitos grãos de trigo assim como com muitos grãos de trigo o pão é feito o pão é feito um só coração um só coração uma só alma uma só alma uma só família uma só família agradeça, agradeça, agradeça a Deus eleve suas mãos ao Cielo e alabe ao Senhor levante suas mãos para o Céu glória a Jesus glória a Ti glória a Ti graças, alabado, alabado louvado seja Senhor obrigado Senhor que explote os prodígios de Pentecostes o domínio de Pentecostes graças a estar unidos graças a ela nós estamos unidos orando orando para viver Pentecostes para viver Pentecostes e com eles estava Maria e com eles estava Maria e agora irmãos nesse momento meus irmãos tomados de las manos tomados uns com as mãos dos outros pegue na mão do seu irmão hoje por la mañana nos consagramos a la madre hoje de manhã nós tínhamos consagrado a nossa vida a Nossa Senhora agora le vamos a pedir que nos bendiga e agora vamos pedir que o Padre nos abençoe com Nossa Senhora e tomados de la mano e tomados por mão vamos entregar nossos miedos vamos entregar a ela os nossos medos inseguridades a nossa insegurança cansancio o nosso cansaço tristeza a nossa tristeza para que deste jubileu salgamos renovados para que a partir deste jubileu nós sejamos renovados e sejamos como diz o Padre Cantalamessa e sejamos como diz o Padre Cantalamessa discípulos e missionários do bautismo do Espírito Santo discípulos e missionários do bautismo no Espírito Santo e agora vamos assim de la mano tome a mão do seu irmão então fortemente fortemente agradezcamos agradecendo gracias Senhor diga obrigado Senhor gracias Senhor obrigado Senhor e os que deseem neste momento se podem poner de rodillas e les pido que traigan a seu coração seus grupos de oração e aqueles que quiserem podem até ficar de joelhos neste momento recordando-se do seu grupo de oração de seu conselho estatual do seu conselho estadual do conselho nacional do conselho nacional e de toda Latinoamérica e de toda América Latina para que o Senhor nos regale o fogo do alto para que o Senhor nos dê o fogo do alto vamos a receber essa bendição neste momento recebamos essa bênção neste momento o Senhor esteja convosco pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Senhora de Aparecida desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Graças Mamã Maria Obrigado Nossa Senhora Graças leva-nos a Jesus Obrigado Guarda-nos em teu manto Guarda-nos no teu manto Livra-nos do mal Livra-nos do mal Livra-nos de cair em pecado Livra-nos de cairmos em pecado Ajuda-nos a ser um povo santo Ajuda-nos a ser um povo santo Que alave Que ouve Que cante E cante as maravilhas de Jesus Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Senhor Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus E agora vamos a cantar a nossa madre Vamos cantar então com poder Que Deus lhes bendiga Um saludo do Conclat meu coração é brasileiro Deus lhes bendiga Obrigada Que Deus os abençoe Um abraço do Conclat O meu coração é brasileiro Aleluia Glória a Deus Oh vento impertuoso Vem neste lugar Fortalece o quebrado Com teu poder Paz do céu Oh meu Pai Sobra hoje Vem aqui Vem Espírito Santo Cançãonovaplay.com Assine já